De volta com o nosso Você Bonita para aquele momento delicioso Olha que receita linda, é impressionante como maneira de servir, como a gente coloca o prato Pode abrir o apetite de uma maneira diferente, eu diria Olha que lindo que tá, pois é, isso é um linguado todo especial que a gente vai aprender a deixar ele assim no ponto Porque as vezes o linguado pode desmanchar, olha que lindo que ele fica quando a gente faz direitinho Com uma musseline de mandioquinha, hum, tá salivando E pra completar, presta atenção, isso aqui é um tartar de pepino Olha que ideia fantástica, a receita é muito legal, tenho certeza que deve estar delicioso E você pode servir assim na taça, olha que bonito que fica Tenho certeza que você vai querer fazer em todas as refeições, até porque quase zero de caloria E ainda faz uma vista, fica bonito, né? Vamos conhecer a nossa convidada de hoje, é a primeira vez que ela vem no Você Bonita Ela é chefe, vamos ver se você acerta o sobrenome, Carol Dorrer Ah, seja bem-vinda, tudo bem, boa tarde Eu não te perguntei antes, eu falei, eu quero ver se eu acerto, menina, porque eu tenho um problema com o sobrenome Aparecem uns sobrenomes que eu falo, hum, e agora? E ninguém acerta isso Vai, mentaliza, eu acertei, tá? O de Carol Dorrer, chique, seja bem-vinda, viu Carol? Me conta, essa receita, assim, é, bom, completa, né? A gente tem carboidrato, tem proteína E esse tartar de pepino é muito legal É uma entradinha? Você usa ele como entradinha? Então, eu sou de família libanesa, eu como isso desde... Eu ia dizer, eu ia dizer isso Não dá pra esconder Meu marido é libanês também, então eu senti pelos ingredientes da nossa receita Que é libanês Aí, eu como isso desde que sempre eu como, meus filhos também comem E eu acho leve E quando ela pediu uma saladinha pra entrada, eu pensei nisso O árabe, ele faz um... ele mistura no meio da coalhada, né? Gratiza a coalhada Mistura no meio da coalhada e come assim Eu fiz ele na taça pra ficar mais bonita Basicamente a mesma coisa E aí a gente fez um croutonzinho de pão sírio também Ah, que tem tudo a ver, que combina muito Gente, é muito saboroso, eu já experimentei, eu quero ver o seu A gente vai usar, ao invés da coalhada, o iogurte hoje Desnatado Que também pode ser, né? Sim O iogurte é também uma maneira de fazer coalhada Sim, a gente usa ele pra fazer a coalhada Então, ó, não tem calorias quase Não, pepino e ele desnatado Vamos começar por ele, ou você prefere começar pelo linguado? Não, não, vamos começar por ele Então vamos começar pelo tartar Eu vou passar pra vocês o que a gente vai precisar Vamos usar dois pepinos picados Isso Um copo de iogurte, o desnatado É Quatro folhinhas de hortelã Azeite, sal E pimenta do reino É só isso E ele, pra cortar o pepino assim, você tira a pele dele Tá Aquele, o... toda a pele do pepino Aí você fatia ele fininho Aham Daí coloca uma fatia em cima da outra De novo De novo e... E aí pequenininho Eu acho mais delicado Não, tá lindo Tá? E... assim... Você é árabe É Mas você só cozinha... essa cozinha árabe, você cozinha tudo? É, eu cresci fazendo folha de uva, né? Essas coisas Sim Você faz charutinho? Sim, no caso Folha de uva Vem fazer um dia... a gente... olha, a receita... dá pra fazer no tempo que a gente tem? Sim, é super fácil É fácil? É Vamos fazer, Juju, charutinho? Você já tá convidada pra fazer charutinho de folha de uva, tá? Então, mas quando eu montei a condimento, eu fiz, na verdade, uma doceria E aí a gente começou a apresentar pratos e cresceu muito no almoço E hoje a gente serve isso Até minha avó, ela vai na condimento e fala Filha... ela não fala português direito Filha, você precisa... serve quibe? Eu falei, você tosse, tu é avanada Não combina com a minha culinária, meu amor Não combina o quibe Isso é como em casa Então, a culinária lá é super leve Tem também risoto, né? Que é o que mais vende Lightzinho Super Tá convidada pra fazer também, que risoto light é difícil Mas a maioria dos pratos são esses O árabe é só na minha casa Entendi No condimento não tem nada Então, mas você tá convidada pra fazer o charutinho Gente, charutinho de folha de uva é tudo de bom Quero ver uma receita light de charutinho Agora, aí a gente começa a temperar o pepino, né? Vai um solzinho nele A pimenta, a gente vai usar hoje a branca Tá Pimenta do reino branca Combina mais com essa cor? É Eu não gosto muito É só pela cor, tá? Tá Porque vai o iogurte branquinho Entendi A pimenta do reino não é tão saudável, né? Mas... Não é? Não Eu não sabia Não Sério? Vou fazer uma pauta sobre pimenta do reino? Eu não sabia Mas é muito saudável? Não é muito saudável? Deixa ele no cantinho Tá Aí eu vou pegar esse aqui, que é o iogurte desnatado Aí coloca de novo o salzinho Ah, no iogurte No iogurte de novo Eu tô sendo no avental, ó Não tem problema É hábito, né? O avental que eu trouxe é de onça Aí a moça lá no camarim falou E eu tava com esse lenço Ela falou, coloca na cabeça Eu falei, mas ele é um mental de onça Mas podia ter entrado com os dois Não quis entrar com os dois de onça na cabeça aqui? Aqui é tudo estilo, estilo Aqui vai uma hortelã, tá? E um azeitinho Aqui já tá misturado Ah, você bateu a hortelã com azeite Isso, picadinho Aí mistura Hum, que deve tá uma delícia isso aí Nossa, deve tá tudo de bom Pimentinha de novo Pimentinha de novo, básica Depois dessa pauta eu quero assistir Não, eu vou fazer Vamos fazer uma pauta sobre pimenta Anotem aí, meninas Pauta sobre pimentas Todas as pimentas Vamos descobrir Legal Se a pimenta do reino faz ou não bem Isso Aí a gente vai pegar a taça Isso é legal quando você recebe alguém Porque assim Isso aqui pode ficar na geladeira Tá Você fez, deixa na geladeira Esse aqui Também você coloca num potinho E deixa na geladeira O crouton deve estar na receita Você simplesmente pega o pão sírio Corta ele em quadradinhos E? Coloca no micro-ondas 30 segundinhos Ele fica torradinho? Virou crocantinho Exatamente Ah, é aquele molinho Eu peguei o folha Tá, o pão folha pode ser também Mas pode ser o folha, pode ser o... Crocante Crocante 30 segundos no micro-ondas Se não ficou tão crocante Mais 30 segundos Entendi Tá bom Tá? Então isso tudo ficando pronto Você recebe alguém em casa Você só monta na hora Na hora Você coloca uma colher do iogurte no fundo Tá Né? Nossa, deve ficar demais Nossa Aí você pega o... Vou pegar com essa colher Meu marido é Yasbeck Quer dizer, agora eu também sou Yasbeck Total, né? Eu sou de pai e mãe Olha que beleza Aí eu brinco que eu falo que eu não É legal demais, hein? Eu adoro, eu adoro essa cultura Eu brinco que eu sou já também Mas eu acabei entrando, né? Eu não nasci, mas eu virei Virei Meu marido também Meu marido também, já virou agora Já virou, né? Meus filhos estão assistindo Ai, lindo, como chama? O Pedro e o Gabriel Pedro e o Gabriel, beijo pra vocês, fofos Faltaram na escola, estão com o meu marido Só pra assistir Ai, fofo, da próxima vez você traz Tá bom Estão convidados Lindo Pra fazer bagunça Beijo da tia Aí a gente coloca aqui o pepino Tá Olha que lindo O tartar, eu devidei porque... Você, assim, esse é uma... Tudo bem, o tradicional é com pepino Mas dá pra fazer com outra coisa? Então, o legal também É pegar um tomatinho Tirar a pele dele Aham E aí você cortar ele igual esse Tá Fica lindo Fica legal também E coloca junto com o pepino Ah, o pepino e o tomatinho Eu acho legal Aí a gente finalizou com os croutonzinhos Aqui em cima Olha lá, que belezinha Eu coloco uma florzinha em tudo Essa é a comestível É a comestível Hum, eu vou super experimentar Tá lá E... Cadê o azeite? Um azeitezinho pra dar uma regadinha Isso, fechou Deixa eu ver Esse daqui... Ah, eu vou comer com garfinho mesmo Vou pegar o fundinho do... Gente, que lindo que ficou Nossa E querendo, né, Carol Eu acho, assim, uma culinária simples Ela bem apresentada É legal É levinho Vamos de novo, Glaucio, aquele Que a gente combinou Ó Dentinho Ó Dois, três e... Delícia A gente se diverte Mas ficou bom, hein É, levinho Levíssimo É fresco, né Cansou da salada tradicional Faz esse É fresquinho Super Então tá Vamos começar a fazer o... Agora a gente vai pro... Linguado Milzinha Eu adoro as culinárias que vocês trazem Eu amo Eu faço tão bem Hum, muito bom Ela não deixou eu trazer... Olha, esse prato eu faço lá com um musseline de batata Embaixo do musseline de mandioquinha fica duas cores Ele fica lindo, se quiser fazer em casa Mas ela falou pra fazer... É, que ia ficar muito desbordativo Isso, exatamente É, porque tudo aqui a gente adapta pra ficar mais light Mas se quiser em casa, né Pode fazer com os dois A diferença de cor da batata e da mandioquinha Entendi Tá, o linguado é um peixe extremamente delicado Verdade Eu já tive várias brigas na condimento por causa dele Com o fornecedor Ele quebra Então ele é delicado mesmo Tem que ter cuidado A gente vai temperar ele Como que você tempera? Com um salzinho Tá bonito esse linguado, hein Tá lindo Esse aqui é fresco A gente trabalha com peixe fresco E às vezes não tem Ficou em falta duas semanas, inclusive Ah, é? É Olha, é bom saber, hein, gente A gente foi... Que às vezes não é certo Mas congelado a gente acha, né? Num pão de açúcar É Não, não pode falar Ui, e eu vi A louca Travou, já Já foi, já foi Pula Tá vendo? Não falaram nem pra trazer a comida pronta Me enganaram Eu fiz em 20 minutos, né, Ney? O Ney tá aqui comigo O Ney veio comigo Meu cozinheiraço Daqui a pouco a gente chama ele É Ele fez em 20 minutos um prato pra gente colocar Porque ninguém me avisou de trazer pronto Eu falei, calma aí, a gente faz Não, mas aqui dá tudo certo Dá tudo certo Tava pronto Programa ao vivo é assim mesmo Não é, Ney? Vira uma bagunça Aí Super arrumada Adoro bagunça arrumada Aqui Como que liga esse aqui? Pode deixar Esse aqui, esse aqui Esse aqui, né? Eu aprendi Então vamos Pronto Já ligou? Daqui a pouco ele começa Vou fazer o seguinte, então Enquanto ele vai aquecendo Você já temperou com Sal e pimenta do rinho só? Só Vai azeite lá E ele vai grelhar Isso Tá Enquanto ele grelha, eu vou dar um recadinho Ó, tá começando, tá? Tá bom Coloca sempre com a pele É que eu já coloquei quando tava lá Tá Pra baixo Pra baixo Tá A parte da pele Mesmo estando sem pele Ele, ele, você sabe o lado que tava a pele Coloca ele pra baixo Tá, por quê? Aqui o fogo Ele é Eu não conheço Não conhecia, né? Vai demorar um pouquinho mais Mas vamos acelerar Não tem problema Vamos fazer outra parte Vamos Aqui o tomatinho que vai em cima, tá? Tá Ah, tem um tomatinho especial Isso O tomatinho Cortado ao meio Tomate cereja Aí coloca um pouco de Salsinha Tá Pode colocar É uma salsinha Cebolete Que é aquela bem fininha Pequenininha A coisa mais linda Ai, cebolete é demais As setas ficam muito delicadas, né? Fica E um pouquinho de manjericão Ah Tá Aí temperou Coloca azeite Pode fazer de duas formas Eu acho que a receita que tá aí O azeite Ele é colocado na panela Em fogo baixinho Olha que lindo Que ficou Lindo Olha que belezinha É, ele é colocado na panela Ó, deixa eu te contar um segredinho aqui Bem devagarzinho Entendeu? Já viu o segredinho? Contando tudo pra Carol Aí Então não precisa virar Você coloca na panela o azeite Deixa ele ficar um pouquinho morno Aí quando ele tá morno Você joga esse tomate E as ervas E deixa ele quieto Entendi Isso é uma forma de fazer Ele amolece O tomate fica molinho É Mas aqui o azeite é cru Eu acho que é um pouquinho mais saudável É mais saudável Então eu vou deixar ele cru mesmo E nesse caso É um molinho então É um É um tomate com azeite de ervas Que vai sobre o linguado Isso mesmo É um molinho Chique, chique, chique Tá? Muito legal Fresquíssimo Fica com uma carinha ótima É Essa daqui já tá Aí agora Esse aqui pode desligar Tá Ok Que é esse, né? Isso Agora a gente vai fazer rapidinho O musseline de mandioquinha O musseline É É um purê Um pouquinho mais fino Mais leve O purê Vai, vamos dizer que tem essa textura aqui Tá Se fosse um purê Mais grossinho É A gente vai fazer o musseline Que ele é mais fino Delicadinho Coloca leite É delicadinho Vai ficar Tá? Vocês viram No nosso prato montado Fica uma caminha Isso Com a mandioquinha assim Que fica um espetáculo É Então a gente coloca Quando você cozinhar A mandioquinha Já tira ela direto Quente Da Da água Que tá cozinhando E joga aqui dentro É melhor É melhor Que é mais fácil de bater Como a gente Eles tiraram antes Aí a gente vai ter que usar Um pouquinho da água Do cozimento Tá? Dá, mas não precisa Essa água não precisa Por isso que a água tá aí É, só um pouquinho Mas Enquanto isso eu como, né? Vou tentar bater Não, vai dar Aí vai o leite Eu vou passar pra vocês a receita Isso Tá aí na tela Salzinho Você viu também a onda do tirar sal agora? Quanto menos sal, mais saudável Ah, menina Estamos nessa onda A gente já ensinou a fazer aqui sal de ervas Muito legal É demais, né? Vamos ensinar de novo, né? A gente vai fazer sal de ervas de novo É muito legal Na Argentina tá vindo tudo sem sal Nos restaurantes quase Ah, é? É Olha, eu podia fazer Mas é legal, é E que é isso? Isso aqui é a noz moscada, tá? Tá Só um pouquinho Então, pra esse musseline A gente vai usar 250 gramas de mandioquinha Você colocou aqui caldo de legumes Que é o caldo que você tem Pra cozinhar a mandioquinha 50 ml de leite desnatado Aí tem os tomatinhos que vocês viram A salsinha, a cebolete Que é pro molhinho E você tá usando um pouquinho de noz moscada Vamos tentar bater Mas se for direto da panela Bate em um segundo Mais rápido Sobe o sol E você tá usando um pouquinho de noz moscada Good From your head To your feet Come on, come over here Over here Come on, come over here Yeah Oh, I just wanna show you off To all of my friends Making them drool Out of chinny-chin-chans Baby, be mine tonight Mine tonight Baby, be mine tonight Yeah Vocês viram que ela foi adicionando o azeite Enquanto tava batendo Que é isso que ela falou Que é o segredinho, né? É, em fio Pra ele ficar mais encolpado Agora é o drama Virar o linguado Se ele quebrar Quer ver? Eu vou quebrar ele Não tem problema Aí o que você vai fazer? Eu tinha certeza, né Ney? Eu falei pra você que eu ia quebrar Isso é básico Uma vez eu fui parar no médico de nervoso Porque quebrou Eu pensei que era no CQC Aqui a gente para no CQC Se ele quebrar Aqui agora vai ficar bonito de qualquer forma Mas se ele quebrar mesmo na sua casa Faz ele servido assim Em cima, né? Que fica lindo também Deixa ele quieto Acabou A receita acabou, tá? Tá A gente vai pegar o prato Pronto Deixa eu tirar esse aqui daqui Pra não atrapalhar A gente já tem um pronto Mas pode usar esse Então enquanto você vai montando o prato Eu vou passar seu contato Tá O pessoal ir lá conhecer A condimento É no www.condimento.com.br E aproveita e conheça a Carol também Que ela é muito divertida Pede pra chamar a Carol Quando vocês forem lá www.condimento.com.br Lá, então vocês fazem pratos incríveis Olha que lindo que ficou isso É lindo, é uma delícia isso aqui Nossa Sabe o que é legal? Cadê o tempo? Já acabou, né? Deve ter acabado Não, tem um tempinho É porque assim Quem tem nenê, criança Eu sou enlouquecida em alimentar criança Eu acho que tem que ter uma alimentação super saudável Também acho Então eu desde pequena Eu alimento meus filhos super saudável Isso aqui é muito legal Tirando a pimenta do reino Eu não ponho pros meus filhos Põe um pouco sal Você serve isso aqui Com um peixinho grelhado Pras crianças Um limãozinho Lindo Sabe? Um arroz integral E desde pequeno Acostumando a criança Isso eu acho importante Show Então aí aqui Eu vou pegar ele Tá um pouco cru Ainda não ficou, né? Não tem problema Você come, né? Eu como Peraí Eu como tudo Todo esse Peraí Pode pegar essa partinha Pode, né? Pode, pode montar ele Daí você come do lado dela Né, Cadina? Que showzinha Isso Carol, você é demais, Carol Não Carol, é muito divertida Aqui, ó Era bom você deixar escorrer um pouquinho, tá? Tá Ó que bonito que fica Dá aquela enxugada Eu sempre faço isso também Eu dou aquela Quanto tempo, Cláudia? Acabou 40 segundos Não, é tranquilo 40 segundos rendem É, rendem Eu tô acostumada 40 segundos dá tempo Então tá E a gente coloca aqui, ó Os tomatinhos Ah lá, que belezinha Ai, muito legal Um capricho, hein? E a entrada de pepino Façam hoje Deixa eu aproveitar A gente amanhã O programa tá sensacional A gente vai falar do agave Aproveitando aqui o momento da culinária O agave Tem aparecido em várias culinárias Não percam amanhã a explicação Da importância do agave pra saúde Por que que o agave é muito bacana O que mais que vai ter? Ai, vamos fazer também uma A gente vai fazer uma pauta Sobre uma máscara Pra malhar Que tá sendo assim Sensação do momento Vocês vão saber tudo amanhã Meio de meia tô esperando vocês E corte de cabelo de novela Vamos arrasar Deixa eu te dar um beijo Obrigada Obrigada, Carol Volta sempre Adorei Beijo até amanhã Agora eu vou comer Beijo até amanhã, gente Obrigada Hoje, 10h20 da noite Você vai fuxicar com Esther Rocha e Bonifono Todo seu